O que é isso, amor? Corre direito, rapaz. Nossa senhora, você quer corrida de jogador de qualidade com base, senhor? Dá uma segurada. Não, desse jeito você tá todo cagado. Você não vai ser atrás de mim. O que é isso, amor? Nossa, essa pessoa que não tem futebol é foda. Então eu vou estar apresentando pra vocês aqui e avaliando pra você aqui o nível de passada pra você desenrolar, entendeu? Vem aqui pro primeiro concorrente aqui, por favor. Então, ele tá com a passada, tá com o kit completo de atleta. Ele tá aqui com a Nessia também, que é o conjunto pra manter a passada. Ele só esqueceu do movimento da cabeça, que tem que ter. Mas ele foi bem. Então tá 5h30, vamos ver se ela vai querer desenrolar com você. Me manda um pacaré. O que é isso que veio de censa? Olha direito! Fica direito! Passada, Paula. Vai cortar meu andar de jogador? Vai cortar meu andar de jogador? Tá atrasado já, vamos embora. Anda direto, pô. Caraca! O segundo concorrente aqui. Tá bem de passada, fez o movimento da cabeça. Tá com a Nessia da Louis Vuitton, o kit completo da Puma, que é coisa linda. Nota 10. Isso aqui pode jogar no teu peito pra você pegar. Coisa linda, agora vamos lá pro terceiro. Horroroso! 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 Esqueceu a Nessia Arena. Sem passada nem uma. Ridículo... Não pega ele! Não é atleta, não é nada. Tá metendo mala! rala parceiro, ele é ridículo não fica com ele não jogadora cara tem que chegar pro JBL jogadora cara, bota o dedinho aqui bora você tem que chegar na passagem de campeã na perna, mete a perna, mete a perna solta o som, solta o som, chega lá as meninas respeita a sua história vai pra respeitar a sua história chega na perna, mete a perna, na perna na perna, JBL iiii, se mostrou, vai bater o negócio shine bright like a diamond fine light in a beautiful sea I chose to be happy you and I you and I bright like a diamond fine light in a beautiful sea I chose to be happy you and I you and I we're like diamonds in the sky you're rushing to the star I see a vision of you and I when I die in my if you call me I won't resist you I want to say no but wanna see you and if you call me you know where I'm heading out the door in your bed is where it's ending all you gotta do is call me I'll be right there baby all you gotta do is call me I'll be running to you baby all you gotta do is call me I'll be right there baby I'll be right there baby all you gotta do is call me I'll be running to you baby all you gotta do is call me I'll be right there, baby Shine bright like a diamond Fine light in the beautiful sea I chose to be happy